E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar uma série de aulas para o GitHub. O objetivo dessas aulas é ensinar o básico para você começar a mexer com o GitHub em poucas aulas. Para quem não conhece, o GitHub é uma plataforma web que utiliza o cliente Git, que seria no caso um sistema de controle de versões. Falando de um jeito mais fácil, a gente pode citar um programa para servir de exemplo. E nesse programa vamos supor que a gente tem duas pessoas fazendo o desenvolvimento dele. E vamos supor que o desenvolvedor 1 fez um update hoje e amanhã o desenvolvedor 2 vai fazer outro update. E o Git vai deixar todos os detalhes dessas mudanças e arquivos de cada update salvo, com vários detalhes. Então se o desenvolvedor 2 fez um update que quebrou esse programa, com o Git a gente pode voltar para a versão anterior e consertar esse erro. O Git em si é só um sistema que é utilizado para a desktop, mas que ele foi adaptado para a web, pelo GitHub. E aí também a gente tem outros serviços, como o Git Bucket, por exemplo, que faz a mesma coisa do GitHub, mas com outras funções aplicadas de alguns jeitos diferentes. Então vamos começar. A gente vai ter que primeiro baixar o cliente do Git, entrando no Google e pesquisando aqui, Git. E a gente pode baixar aqui, desse segundo link, que é o Git. Aí tem aqui Downloads. E vamos baixar o cliente para Windows. Aqui a gente escolhe se for 32 ou 64. O padrão ali já veio como 64. E vamos aguardar a instalação do programa. Depois que o download for finalizado, a gente pode clicar para avançar e deixar todas as opções padrões. A gente não precisa mudar nada, não. Agora, feito isso, a gente vai ter que ir no GitHub. GitHub.com. E a gente vai criar a nossa conta. Aqui a gente vai escolher o usuário, o e-mail, a senha. Vamos clicar no botão de se inscrever. E provavelmente ele vai pedir para você confirmar o seu e-mail. Feito isso, a sua conta já vai ter criada. E a tela que você vai ter é mais ou menos essa daqui. A página inicial do GitHub. Agora, feito tudo isso, a gente vai criar o nosso primeiro repositório. Repositório, no caso, vai ser onde vai ficar o nosso programa, o aplicativo web, o que quer que seja que você queira botar. Até um arquivo de texto simples. Então, como que a gente vai criar? A gente vai clicar nesse mais aqui. E vamos em novo repositório. Aqui a gente vai deixar qualquer nome que você quiser. Vamos botar aqui, por exemplo, curso GitHub. A descrição é opcional, você bota se você quiser. E aqui a gente pode escolher se a gente quer deixar esse repositório público ou privado. Público, qualquer pessoa pode deixar. E privado é só quem faz o pagamento mensal do GitHub. Mas isso aí é besteira. Não precisa ser privado, não. E aqui a gente vai ter a opção de inicializar nosso repositório com um arquivo de texto, o readme. Que, no caso, serve para a gente botar uma descrição mais detalhada do nosso repositório. A gente vai marcar para inicializar com esse arquivo. E aqui o gitignore, a gente pode ignorar, não precisa botar nada, nem a licença. Como é o nosso repositório de texto. E feito isso, a gente vai clicar aqui em criar repositório. Pronto, agora que o nosso curso foi criado, a gente pode ver aqui que tem o nome dele no nosso readme. E a descrição, que foi aquela que a gente setou quase agora. Vamos dar uma pausa agora no GitHub.com, no caso que é o site. E vamos direto para o CMD, que no caso é o Git Bash. Então vamos abrir ele aqui, pesquisando o nome dele, Git Bash. E pronto, essa é a tela que a gente geralmente tem nesse cliente padrão do Git. E agora vamos começar a aprender os comandos básicos do Git, que serão utilizados no GitHub. O primeiro, ele é o git config, dois ifens, global, user.name. E a gente abre a aspa e bota o nosso nome. No caso, vou botar o meu aqui, César, fecha a aspa. Pode clicar em Enter, não vai dar nenhuma mensagem de confirmação. Isso é basicamente para quando a gente fizer um envio de informações, esse envio se chama commit aqui do lado. Aí vai aparecer aqui, ó, quem fez o commit. No caso aqui está o nome que eu setei aqui ainda, porque eu não fiz nenhum commit. Mas quando a gente faz, aparece aqui, enviado por o usuário que a gente botou. E no caso seria César. E o nosso segundo comando segue essa mesma ideia de setar alguma informação, que é o git config, dois traços novamente, global, user.email. E aqui a gente vai setar o nosso e-mail. Fecha a aspa, novamente sem precisar de nenhuma mensagem de confirmação. Feito isso, agora a gente vai precisar fazer um passo de segurança que se chama SSH. Que isso daí é para autorizar o git do nosso computador a se comunicar com o repositório. Porque o nosso repositório, apesar de ser público, só quem pode fazer as edições é quem a gente autorizar a fazer essas edições lá nele, no caso. Então vamos fazer isso com o SSH que eu já falei, que é a abreviação de Secure Shell, que é um tipo de criptografia. Para isso a gente vai voltar aqui no Git Bash e digitar SSH-KDIN. Pronto, aqui ele já vai estar gerando o SSH. Aqui a gente vai clicar em Enter como um procedimento padrão. Aqui ele vai dizer que meu SSH já existe, mas isso aí não vai aparecer com você, então ignorem. Vou apertar Y e aqui ele vai pedir uma senha. A senha não precisa de senha agora, então vamos deixar sem nenhuma. Pronto. Aqui ele está dizendo que a nossa identificação foi criada e foi salva aqui nesse diretório. C, usuário e César. Então vamos abrir ele aqui.